Essa daqui vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpião, meu comando eu quero ver Vai, vai, deixa cair não, hein Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando e balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Ritmec, dez centavos de dificuldade, vai Bum, já explodiu a ritmec, né Ó, e quando toca esse solinho, o bumbum dela balanga E essa aqui vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpião, meu comando eu quero ver Eita, ó Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando e balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Ritmec, dez centavos de dificuldade, vai Cair Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aê Bora, tempo, dez Vai, 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 vai Respeita Vai começar o piseiro agora, viu Segura Fala pressão Toma Faz só aquele solinho, começa assim, ó Essa aí mesmo Segura Pisar na minha moleque Chama Gachinho Eu morava no kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheça essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de bujão, do nada venceu na vida Hoje o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olivãs Viaja um meio pra Paris e o outro para Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olivãs Tchau 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 Segura Segura Periga Olha o mui Gachinho Eu morava no kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheça essa novinha, ela morava na minha rua Ela compravava de bujão, do nada venceu na vida Hoje o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olivãs Viaja um meio pra Paris e o outro para Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olivãs Tchau 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 Vai, peneca Você é pijada, meu moleque? Manda o peneca Tchau A galera pira, a concorrência enlouquece Quando os dois tocam e estremecem DJ Doguinha e DJ Vitor Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.